Eu sou a Hélder Anunciato, consultor de moda aqui do Center Vale Shopping e hoje vamos falar sobre mais uma tendência, babados. Apareceram nas passarelas internacionais de Jean-Baptiste Valle, Dior, então o Center Vale não poderia ficar de fora. Aqui numa loja do Center Vale Shopping a gente encontra uma peça super bacana. Lembre-se, os babados são localizados. Aqui nesse macacão maravilhoso a gente tem o babado que vem do seio até a manga. Percebem que ele é localizado. Então isso é uma grande tendência aí que vocês vão ver muito em 2017. A gente veio aqui na TVZ e achou ainda mais babados, mostrando que é realmente uma tendência muito forte. Percebem essa blusa? Também com babados localizados na manga. Super legal. Olha só. E não é só na blusa, nós também temos um vestido com babados localizados. Você que está em casa também pode cair nos babados. Como? É só respeitar os limites e proporções do corpo. Se você tem muito seio, então utilize os babados mais na parte de baixo da roupa. Caso você tenha seios pequenos, aproveite e abuse dos babados na parte de cima. Caso você queira apenas um detalhezinho, coloque na manga. Então tem babado para todo mundo. E não é só nas roupas informais que o babado apareceu. Nos vestidos de festa, ele também está reinando e veio para ficar. Vamos ver alguns exemplos, então? Então, veja bem, esse vestido de festa, o famoso com decote ombro a ombro, aquele ciganinha que a mulherada adora, também apareceu. Olha que lindo o babado aqui localizado, né? Na região aqui do busto, como é super elegante. E não é só nesse vestido, a gente tem um outro vestido também super legal de festa, ó. Que é essa tendência do babado também apareceu, também no decote. Não está demais essa questão dos babados? Eu estou adorando essa nova moda. Se você está gostando, siga a gente nas redes sociais. Beijos e até breve!